Cara, imagina você ter que defender PL, PP, todos os partidos que fizeram parte ali do Petrolão, de outros escândalos dentro do governo e ainda não conseguir sequer, aliás, ter um ministro da Casa Civil, um dos principais ministros do governo, sendo um dos líderes do Petrolão, sendo um dos réus do Petrolão e você sendo obrigado a defender e arranjar uma artimanha de xadrez 4D pro governo, não conseguir sequer aprovar o voto no papelzinho, realmente deve ser uma situação muito humilhante, muito desagradável você ser o aldebaran de touro desse governo, pra defender esse tipo de coisa, mas muito bem, é exatamente isso que aconteceu e você ainda tem declarações aí do vice-presidente da república dizendo que, aspas, seria extremamente ridículo se a intenção do desfile militar tivesse sido intimidar o parlamento, né, ou seja, colocando que o desfile não seria demonstração de força nenhuma, seria demonstração de fraqueza, então uma completa desmoralização do governo, o governo não conseguiu nem maioria simples pra conseguir levar em frente o seu projeto do voto impresso, porque você precisa de maioria qualificada de 308 votos, né, de três quintos em dois turnos. O governo perdeu já no primeiro turno e não juntou nem 257 votos, não conseguiu nem 50% mais um da Câmara dos Deputados pra votar sua proposta, tendo vendido até a senhora, para sua mãe, para o centrão. É realmente uma situação muito vexatória. Mas antes de continuar esse vídeo, você, claro, vai dar aquela passada de pano no chifre que bate no pano vermelho, que te provoca que você vai boi furioso no pano vermelho do IUPT, que o Bolsonaro tá utilizando pra te enganar e pra te aterrorizar, como o George Orwell utilizava na sua obra literária, sempre a figura do Goldstein ali, pra aterrorizar os cidadãos de 1984, né, os cidadãos que estavam sendo observados pelo grande irmão, no botão de se inscrever do canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que dia 12 de setembro você tem manifestação contra esse governo que já acabou, contra esse governo que simplesmente não governa mais, né, agora a pauta é aumento de imposto, legalização de compra de voto, descriminalização de comício em dia de campanha, afrouxamento de lei de probidade, limitação de delação premiada. Essa é a agenda do governo agora, blindar parlamentares e blindar a classe política dos seus crimes. Não tem mais agenda nenhuma, não tem mais recuperação econômica nenhuma, não tem mais nenhuma agenda de avanço estrutural pro país. Muito bem, então vamos falar sobre, primeiro, a derrota do governo que vendeu a república inteira, fez um saudão das casas Bahia, criou ministério novo pro centrão pra acomodar os seus cargos, pra acomodar os seus aliados e, ainda assim, não conseguiu sequer aprovar voto impresso, não conseguiu sequer aprovar voto no papelzinho. E mais do que isso, pra além disso, se ainda teve o vice-presidente, Hamilton Mourão, dizendo que seria extremamente ridículo, né, utilizar o desfile das forças armadas como demonstração de força e que ele acha que a Marinha fez aquilo mais no intuito de receber recursos maiores para a sua melhoria. Realmente foi muito triste ver que mesmo no governo Bolsonaro, que diz tanto, né, ser um militar, é o capitão, eu não sei o que, né, valorizar as forças armadas e tudo mais. Mesmo sob o governo Bolsonaro, você tem forças armadas tão sucateadas, tão humilhadas como a gente viu no desfile, né, com tanques, assim, piores do que viatura que a gente tem na polícia legislativa. É realmente vergonhoso que Bolsonaro tenha submetido as forças armadas a essa humilhação, tenha submetido os nossos militares a fazer essa demonstração de fraqueza em nome do governo, com a ordem passando por Jair Bolsonaro numa tentativa de intimidar o Congresso Nacional, que virou uma grande derrota, que virou um grande fracasso. Gente comparando o tanque ali com o fumacê da dengue, né, colocando toda a culpa de 80% da emissão dos gases do efeito estufa do aquecimento global em cima daquele tanque lá do comando maluco que colocaram na rua e, para além de tudo isso, o próprio vice-presidente da república desmoralizando o desfile das forças armadas promovidas pelo presidente da república. Porque, assim, uma situação, se eu fosse membro das forças armadas, estaria indignado, não poderia falar nada em respeito à hierarquia, né, o presidente da república é o comandante, ao final das contas, das forças armadas, mas estaria, assim, por dentro, profundamente indignado com o papel que Jair Bolsonaro está relegando aí as forças armadas e com uma agenda de governo que não existe mais, né, numa das maiores crises que a gente tem com a inflação disparando. Tudo muito caro, muito difícil de comprar, você não consegue mais ir para o supermercado se você é assaltado. Você chega no supermercado, o caixa do supermercado já está com uma AK-47 para colocar na sua cabeça e para você comprar ovo. Você compra ovo, você pede ali a picanha do ovo, né, que está num negócio assustador de preço, está num negócio assustador de custo e que você é obrigado agora viver nessa situação trágica, miserável, porque o governo não existe mais. E a votação do voto impresso é uma demonstração disso. O projeto de deforma tributária é outra demonstração disso. Aumento de imposto em plena crise econômica, aumento de imposto quando a gente tem 14, 15 milhões de desempregados, aumento de imposto no combustível quando você tem um dos combustíveis mais caros do mundo, aumento de tributação em cima de médico, de advogado, de professor, de serviços básicos de saúde, de educação, de acesso à justiça no momento de crise é realmente, assim, um negócio assustador. Isso para além, para além de uma PEC de pedalada, de uma PEC de calotes também apresentada pelo governo para aumentar tudo isso, né, todo esse resumo, né, que eu estou fazendo da ópera para vocês para mostrar o quanto o governo está preocupado apenas com a sua própria sobrevivência. Ele está preocupado apenas em fazer caixa para inaugurar a obra no ano que vem, para sair distribuindo dinheiro no ano que vem, aprovar todos esses programas nesse ano, porque no ano que vem não pode aprovar mais, e aí sair gastando todo esse dinheiro e sair inaugurando um monte de obra, falando que é um dos governos mais competentes da história, porque inaugura a obra. Coisa que Lula tentou fazer para justificar com seus escândalos de corrupção, fez o PAC, né, fez políticas sociais numa tentativa de justificar todos os escândalos de corrupção, de autoritarismo do seu governo. Dilma, mesma coisa, fez o PAC-2, saiu inaugurando com o próprio Tarciso. O Tarciso foi diretor do DENIT do governo Dilma, foi um diretor competente do DENIT, do governo Dilma, mas era um ordenador de despesa, né, estava lá basicamente utilizando dinheiro de dívida que o governo Dilma estava fazendo para promover as suas obras e ajudar a justificar a existência do governo Dilma. Como agora, ministro, um bom ministro, um sujeito que conduz bem as obras, que conduz bem os seus projetos, mas mais uma vez aceitando dinheiro de dívida, aceitando dinheiro que está comprometendo as futuras gerações, que está comprometendo a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, para justificar a existência de um governo que simplesmente não governa mais. Então precisamos mais do que nunca denunciar, né, o quanto, assim, a situação com esse governo não avança mais, quanto a pauta com esse governo não avança mais e quanto a gente não vai ver nenhuma melhora e nenhuma recuperação econômica significativa. Para além da natural, com a vacina, que sequer é responsabilidade do governo Bolsonaro. Agora, uma das coisas mais ridículas e mais patéticas é ver agora Bolsominion defendendo que, olha, você tem uma vacina graças ao governo federal. Galera, parabéns ao Bolsonaro. Outro dia eu tomei Coronavac e tinha gente lá no meu Instagram, agradeço Bolsonaro, o cara que chamou de vacina, o cara que tirou da medida provisória, do financiamento das vacinas, o Instituto Butantan e que simplesmente não respondeu o Instituto Butantan numa oferta de dezenas de milhões de vacinas que poderiam ter sido antecipadas para a população brasileira por pura birrinha. Briga política. Eu não quero saber de Dória, não quero saber de Bolsonaro, não quero saber da briga dos dois. Quero que a briga vença. Agora, ficar de birra, dar calote em vacina ou negar e se omitir completamente na compra por mesquinharia política é realmente um negócio muito pequeno, é realmente um negócio muito baixo dessa situação que a gente vive hoje. Vamos ter uma retomada que poderia ser de 7,5%, não sou eu que estou dizendo, é Ibra FGV, vai ser uma retomada de 5%, com efeito contábil aí de 3,8%, é um crescimento na prática pífio de pibinho de 1,2%, real, né? Real, não nominal, que é um número que vai aparecer e que o Bolsonaro vai comemorar. Igual a Dilma comemorava, depois que saiu de uma crise, caiu 10% do PIB, aí sobe, ela fala, ó, olha como tá subindo o PIB. É assim, é um negócio, é um governo assim, puramente demagogo, populista, voltado para fazer propaganda para si próprio, com o seu dinheiro inclusive, e cada vez aprovando mais verba e mais dinheiro para a mídia aliada, para a mídia amiga de Jair Bolsonaro, que faz propaganda de tudo isso, pergunta onde é que está o PT, pergunta, ó, você fala dos mortos, mas você não fala dos vivos, de quem sobreviveu, né? Que a mesma coisa, sei lá, caiu lá no 11 de setembro, ó, vocês falam das duas torres aí que caíram, mas você não fala das milhares que ficaram de pé ainda, né? Olha lá, avião caiu, mas você não viu os outros, um monte de avião que tá aí continuando, tá vendo um acidente de carro? Ah, bateu o carro, mas olha o tanto de carro que tá aí sem acidente, é assim, é um raciocínio tosco, raso, e que ainda tem comentarista e influenciador que tenta defender isso com ares de sofisticação, né? Como se tivesse algum grande raciocínio, uma grande estratégia política de Bolsonaro por trás, quando a gente sabe que no final das contas ele só quer bagunçar o jogo para chegar em 2022, sem ter nada de administração para mostrar, mas bagunçando o debate com alguma pauta polêmica que vai acirrar os ânimos da população como voto impresso, mas que na prática tira o foco do principal, que é o fato de que não existe governo Bolsonaro.